Como descobrir se o seu whisky é falso? Primeira dica e mais importante, você não descobre. Esse teste não testa nada. Quando você bate a caneta na garrafa, qualquer líquido vai fazer essa diferença. Segunda lenda urbana, você chacoalhar e fazer bolha. Outro teste que falam pra fazer, pegar o pão, passar o whisky no pão e ver se o pão fica clarinho, se fica escurinho, por causa do iodo. Não preciso. A primeira coisa que você tem que se atentar é o lacre. Se ele estiver violado, esquece. Se você está com alguma suspeita, esquece. Se você acha que está tortinho, que não está alinhado, alguma coisa, esquece. Outra coisa pra olhar com cuidado, selo IPI. Só que por que isso aqui não é muito útil? Você sabe me dizer qual é o selo IPI de whisky? Eu não sei. De novo, a gente olharia pro lacre, se o lacre está violado ou não. Muita atenção ao lacre, mais até do que o selo. Outra dica, garrafa vendida no Brasil, é distribuída oficialmente no Brasil, aqui vai estar em português e com selo IPI. Qual é a dica final e mais importante?